Sem culpa, ele vive de pé diante de nós E a tempestade se acaba Agora aquele que tudo criou Mas a palavra é pura É tudo pra quem tem que ter Mas a palavra é pura É tudo pra quem tem que ter É tudo pra quem tem que ter Sobre 아버, Deus possa adencionar Eu kindiio meu Deus! Que Deus você vai atymной e pode passar o meu sangue Meu Deus! Que Deus possa adencionar geschossegute, jovens virem Tá muito forte Também deu sorte, se gravar no sonho. A mão para o rei de Jesus e beijo. Beijo, amor. É forte.